Amores, muito boa semana pra vocês, que essa semana seja divina. Nunca mais eu vim aqui com a receita pra vocês, vocês estavam com saudade, então hoje eu vou fazer o macarrão carne moída pra vocês verem, como se vir minha amiga Daphne. Daphne vai me ajudar em algumas coisas. Primeira coisa que você tem que ter, né, é a carne moída, tá aqui. Cadê? Deixa eu pegar uma panela aqui pra me pegar. Aqui, tá. Então, banatinho, gente, só o 25 é a carne moída, só que tem que ser a carne de verdade e mandar moída. Aquela carne que vem aqui no pacote, no mercado, eu não, como é que eu falo? Não recomendo. Ó, eu ia falar, ah, fudei estudiosa, não recomendo, deu um branco em mim, eu não recomendo, tem que ser essa carne aqui. Primeiro passo, você tem que, ah, Juninho, ferventa a carne, eu não fervento, porque se ferventar eu tiro o gosto da carne, entendeu? Você sabe que tira o gosto, pelo que você faz, você pega essa carne aqui, do jeito que tá, bota no fogo, com cebola, aio e pimentão. Daphne, corta pra mim aí cebola, aio e pimentão e azeite. Cebola, aio e pimentão e azeite. Enquanto o Daphne tá fazendo tempero da carne, machucar a alho, primeiro Daphne, só a alho e cebola, tá? Só a alho e cebola machucar, pra mim fritar, pra jogar aqui na carne, eu também adiciono um caldo que nó e o azeite, já coloquei aqui. Um caldo que nó dá, gente, depende da quantidade de carne, mas nessa aqui, ó, um caldo que nó tá, entendeu? E depois eu bota o salzinho, porque mesmo com o caldo que nó, tem que ter o salzinho, porque o salzinho, gente, esse salzinho aqui, é esse salzinho que vai dar o gostinho. O caldo que nó dá gosto, mas sem esse sal aqui, nada mais. Boa noite. Aqui na carne, você tem que ir deixando ela, até ela ficar sequinha, gente, ela tem que ficar sequinha, ela vai secando essa água dela, que vem dela, aí você põe, tá jogando fora, até ficar sequinha. Se você quiser, eu sempre boto um pouquinho de vinagre na carne, né, só pra matar a bactéria, que você sabe que todas tem, né, mas rescoldar não precisa, mas se você quiser, mas rescoldar tira o gosto da carne. Quando ela ficar sequinha aqui, desculpa, você vai jogar e esse aqui, cá, mas deixa fritar primeiro. Aí agora depois que fritou, joga a cebola cá, né? Ah, Juninho, mas porque você jogou o alho aí, fritou? Poderia também, porque eu queria deixar a carne secar um pouquinho, entendeu? Mas aqui agora, joguei a cebola cá, o alho também. Agora aqui, o Dafne tá cortando esses outros temperos, que ou você pode preferir bater no fricador túnel, pra misturar com o molho, ou você pode machucar. Eu prefiro o prato, eu gosto que machucou um pouquinho, não pode nada ficar doido. Aí o Dafne vai machucar em um, você tomar ar de pimentão em 51, machucar tudo. pra me jogar ali dentro, tá bom? Ah, você não quer primeiro passar ele no azeite ou na manteiga, não? Se quiser, também pode. Eu já jogo dentro pra cozinhar, eu gosto do tempero cozido mesmo. Boa noite, volto já. Pronto, a carne já tá sequinha, ó. Sequinha e bem pré-cozida. Agora você joga tudo o tempero, ele dá pra machucar. Pronto, eu falei pra vocês, inclusive, se você quiser passar esse aqui na manteiga ou no azeite, eu prefiro cozinhar, entendeu? Vamos jogar aqui, ó. Nesse tempero aqui, gente, tem coentrinho, pimentão, tomate e cebolo já tinha cortado. Pra cozinhar, agora eu vou acrescentar o extrato de tomate ou o molho de tomate que você tiver em casa, ó, uma xícara dessa aqui dá pouco, tá, gente? Ó. Aí, ó, agora você tem que deixar agora o molho cozinhar. A carne, quer dizer, a carne cozinhar, ela tava pré-cozida, agora já vai cozinhar no molho. E vai mais algumas coisas que eu vou pegar aqui na distância que eu gosto, não sei se vocês gostam, mas, peraí, eu uso no final creme de leite, ervilha e milho verde, que eu amo, e queijo e presunto, né, gente? Boa noite. Ó como é que eu faço, com queijo e com presunto, mas não dá pra eu cortar assim uns cubinhos, que eu jogo dentro, entendeu? Ó, vou jogar já a unha aqui pra vocês verem, aí a ervilha, ó, milho de ervilha. Aí é questão de gosto, se você gostar, eu amo. Milho de ervilha e tudo quanto é macaco, lasanha, eu amo. Gente, você vê essa carne, tem um gosto maravilhoso isso aqui, pra você fazer uma lasanha, ai, ai, uma panqueca, um batombeio. Daphne, a carne já está cozida, só falta você jogar aqui o queijo e o presunto, por favor. Ó, senhora Daphne, aqui, ó, presunto, queijo, tá, gente? Vai ficar um molho bem... Tu botou esse queijo no todo? Esse queijo todo? E aí, Daphne, também, desafora, pra trazer isso aqui em uma vasilhinha, né? Só jogar aqui dentro, tá vendo, gente? Para aí, amor. Eu coloquei já o queijo e o presunto aqui dentro, o que é que eu faço agora? Coloca agora, já em seguida, o creme de leite pra os dois. Ó. Deletivinho. Ó só. Olha só que delícia que foi. Ó, vocês terem noção, a Ana Maria Braga me chama direto pra esse macarrão lá, mas eu nunca vou. Nunca tô disponível, entendeu? Mas só que eu vou tirar um dia pra ir lá ensinar pra vocês direito. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Eu vou sentar ali pra almoçar com o Daphne e ver se o Daphne aprova. Eu sei que eu acho que tá na delícia. Boa noite, até já. Aí agora eu vou tirar a prova dos nove comendo esse macarrão tá gostoso e falar pra vocês. Daphne tá ali fazendo o suco. Gente, eu espero que vocês aprenderem e façam em casa, porque esse macarrão é uma delícia. Outra coisa, esse macarrão aqui, esse aqui, tem que tá quente. Como tem tempo que dá, o Daphne não gostou. Eu vou colocar ele no microondas, porque ele tá bem quente, Pé. Tudo bem, o meu não tá quente, mas ele também precisa tá quente. Então, eu vou esquecer aqui só um minutinho aqui no microondas. Aqui é rápido, tá bom? Outra coisa, Daphne, essa salada aqui, eu queria deixar pra mostrar pra vocês e perguntar se essa salada combina com macarrão e carne moída. Ou seja, teria que ser uma salada de maionese. Mas Daphne, como é cozinheira, que fez curso com o Daphne e Bruna, e eu não posso dizer nada pra ela, né? E se eu dizer, tá, tô errado. Boa noite. Macarrão, isso. Esquentou um pouquinho. Esquentou. Aí agora, chega aqui, ó. Ó, logo aqui, gente, ó. Olha só. Tá vendo o queijo? Fechador queijo, tá parecendo Minas, né? Deixa eu colocar. Eu vou provar a lavanda. Ó, um ketchup que eu amo, sem ketchup que eu não vivo. Maionese também. Deixa eu virar pra mostrar a marca que não tá muito atroçando. Vou mostrar a boa de cá. Queijo ralado tem que ter. E a salada temperada, tá? Deixa eu ver agora. Agora eu vou ver e falo pra vocês, já, já. E aí, só o cheiro já tá... Beijo, tchau, até amanhã. Beijo, tchau, até amanhã.